Fique sabendo de tudo. Notícias. Entrevistas. Com José Lioleite. As forças de segurança de Minas Gerais fecharam em 34 o número de vítimas fatais do rompimento da barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Oito já foram identificadas, entre elas a médica do trabalho Marcele Porto Canguçu, de 35 anos. Com a confirmação, o desastre desta sexta supera o número de óbitos registrados após o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, quando 19 pessoas perderam a vida, em 2015. Até agora foram resgatadas 366 pessoas, 221 funcionários da Vale e 145 terceirizados. Destes, 23 estão hospitalizados. As atividades de resgate foram suspensas às oito horas da noite deste sábado e serão retomadas durante a madrugada. E assim será ao longo dos dias e das semanas, prometeu o coronel Edgar Estevam, comandante do Corpo de Bombeiros de Minas e coordenador das ações de busca e salvamento em Brumadinho. Então existe sim a esperança de vítimas vivas. O Corpo de Bombeiros vai trabalhar ininterruptamente para não só bater toda a área com possibilidade de vítimas vivas, como até o último momento de vítimas desaparecidas. Então o trabalho vai se prolongar no tempo, durante semanas, para que a gente possa dar notícia a todas as famílias quanto a esses desaparecidos. O governador Romeu Zema decretou o luto oficial de três dias em Minas. O Corpo de Bombeiros mantém 205 homens no local, 175 são especializados no trabalho de resgate de vítimas de soterramento. As equipes de socorro devem contar em breve com apoio internacional na operação. Como explicou Zema. O governo federal deve nos ajudar no sentido de estar trazendo alguma tecnologia lá de fora que ajude a recuperar os corpos que estão soterrados. Porque é muito difícil você localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel já se ofereceu para poder fazer isso. Zema prometeu rigor na apuração dos fatos, com punição exemplar aos envolvidos. O chefe do executivo entende que protocolos terão de ser revistos. Zema fez uma crítica dura aos órgãos de controle, já que a barragem era inativa desde 2014 e não recebia material desde então, até ressurgir com força destruidora. Então nós estamos vendo que aqui em Minas os mortos estão ressuscitando, o que é muito preocupante. Então vai ser necessário rever protocolos, porque não podemos ficar sujeitos a que esse tipo de coisa ocorra novamente. Então tanto critérios federais quanto estaduais, muito provavelmente serão revistos depois desta tragédia, que é algo totalmente inédito. O segundo dia da tragédia em Brumadinho também foi marcado por bloqueios bilionários de recursos da Vale, responsável pela barragem. Na madrugada de sábado, decisão liminar concedida pelo juiz Renan Chaves Carreira Machado, determinou o bloqueio de um bilhão de reais em contas da companhia. Ele atendeu a ação do governo de Minas. Mais tarde, nova decisão, a pedido do Ministério Público de Minas, definiu o bloqueio de cinco bilhões de reais da mineradora. O procurador-geral do MP, Antônio Sérgio Toné, quer que o recurso chegue de fato às vítimas e seus familiares. E vamos cobrar da empresa, não só em juízo, mas vamos tentar buscar administrativamente, para que a empresa responsável, objetivamente responsável por esse dano, não se esconda atrás de processos judiciais que podem demorar anos e anos. E assuma essa responsabilidade objetiva, desde logo, indenizando as vítimas, indenizando as pessoas que foram lesadas por esse evento. A Vale também deverá pagar multa. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento cravou penalidade de R$ 99 milhões à empresa, pelos danos causados pelo rompimento da barragem. A companhia multinacional deverá ser notificada até esta segunda-feira e, a partir de então, terá 20 dias para recorrer. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Jossélio Leite